Música Quero ser pra você a alegria de todos os dias Quero ser o seu sorriso de todas as manhãs Quero ser o seu braço direito e esquerdo também Desejo que o nosso amor seja amigo, sincero, cumpris, doce, quente, leve e verdadeiro acima de tudo Que nós sejamos os melhores amigos e que possamos sempre contar um com o outro sem medo, vergonha ou anseios Música Que essa nova caminhada que se inicia seja ainda mais feliz do que a que já estamos vivendo Mais do que ser feliz, eu te quero fazer feliz Beijinho em seu almozão, te amo E nos vemos logo Música Música Amando-te e respeitando-te Música 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 Música